Moradores de uma residência no setor Parque das Acácias levaram um susto ao encontrar um jacaré. O fato foi registrado na noite desta quinta-feira. E antes da chegada do corpo de bombeiros, os moradores registraram vídeos do animal que estava rodeado, inclusive, de crianças. Eu vou ver como os bombeiros capturam um jacaré. É? Verdade. Pela primeira vez, né? Mas se fosse pelo zoológico, ele não lhe muda a gente, né? Com uma haste, o animal foi capturado. Trata-se de um filhote. O corpo de bombeiros ainda orienta a população que, caso se depare com um animal silvestre, não tente manusear, capturar ou abater o animal. Em razão do instinto de defesa, o animal pode atacar. Então a orientação que a gente passa é que quando você se deparar com um animal silvestre, entre em contato com o corpo de bombeiros, com o batalhão ambiental, para que possa ser feita a captura de forma segura. O acionamento pode ser feito por qualquer um, mas essa manipulação não se deve tocar ou abater esse animal. Com certeza. Não é recomendado que essa pessoa faça um enfrentamento com o animal, tente fazer a captura ou abate esse animal, porque pode incorrer em alguns crimes. Então a recomendação é justamente essa, que faça contato com os órgãos ambientais, faça contato com o corpo de bombeiros, que a gente vai repassar a orientação da melhor forma a ser procedida. No caso do jacaré encontrado no setor Parque das Acácias, após uma triagem foi constatado que ele não apresentava ferimentos, sendo ele então devolvido ao seu habitat natural. Quando existe a necessidade, os animais silvestres capturados em meio urbano são encaminhados ao Instituto Natureza do Tocantins e após uma reabilitação são devolvidos à natureza.